Música 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 Olá família! Olá família do canal da Mansão Maromba, bem vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui trocando umas ideias com os editores da Mansão e então hoje é quarta, domingo é dia das mais e temos uma artista aqui no estúdio, que é a Joyce, que criou uma música em homenagem ao Toguro a mãe dela aqui, Dona Amélia e estamos pensando em criar um clipe, entende, tipo um clipe de do que foi a vida do Toguro, criar imagens, sei lá, com fotos pode ser né? Sim, fotos e mostrar o que passou na vida dele o que ele está passando hoje né, o que ele conquistou Eu acho que ele tem muito, eu acho que ele tem muitos conteúdos com a mãe dele vídeos, vídeos antigos, que sempre ele posta no Facebook e no Youtube então eu acho que vai ser um, nossa eu estou até me tremendo, só de imaginar gente Acho que deve ser isso Mano, vamos ver o que pensa a Joyce né, vamos me acompanhar Vamos ver a Joyce Nossa, a música é muito foda E essa surpresa aqui? Aqui é a Joyce, nossa artista Estrela E ae, tudo bom pessoas? Nossa, você fez uma música muito foda, mano Eu não deixo de pensar naquela música Desde o primeiro dia, você lembra? Lembro, estava até aqui com a Joyce Eu chorei tanto, gente, meu Deus do céu Então, você que pensa da música, você quer fazer algum clipe, alguma coisa com essa música? Quero, pretendo fazer um clipezão aí, bem da hora Que representa muitas histórias também Acho que cairia bem né? Então, nós estávamos trocando umas ideias aí com eles E tipo, temos uma ideia de criar Um vídeo bem, tipo Como se fala, recopilando As histórias dele, fotos, fotos da mãe Nossa, eu acho que vai ficar muito lindo, gente Só que a gente não tem um prazo né? Que seria domingo agora, o dia das mães né? Isso A gente consegue reunir essas fotos hoje? Temos quatro dias, três dias Temos que meter marcha né? Temos três dias pra Então, tem que ser hoje pra gente reunir Senão não vai dar tempo Se nós não começar agora Pegar as fotos, já começar a montar E eu acho que na casa dela está a Simone né? Eu acho que agora metemos marcha, vamos pra lá Pedimos a foto, ela vai nos ajudar E aí gente, tu acha que cai bem? Cai sim Tem marcha, vamos pra cima Já é Então vamos, vamos procurar Vamos lá Quem consegue falar com a Simone? Você consegue entrar lá? Eu consigo Tá bom Então família, já estamos aqui com a Simone Então eu queria saber se tem algumas fotos do Toguro com a mãe dela Antiga Tem sim, tem bastante fotos Ela gostava de fotos Sim Mano Será que consegui nos dar alguma coisa a mais? Ah, vou procurar, vou ver se está aqui na sala Onde ela guardava Acho que não está aqui não Onde será que está? Tem essas aqui Não, acho que tem que ser da mais Tem que ser de mais velhas né? Bem antiga mesmo Tipo ali de pequeno De neném De velho De velho quando era criança De adolescente O aniversário dele Do processo dele Tipo ali de neném até mesmo Estava fazendo criação mais da hora né? Com foto mais antiga Sim Nossa mano vai ficar muito Ah, tem uma caixa aqui ó Essa caixa aqui eu acho que é especial Caraca, nossa mano Olha que coisa velha É velha Mais de 8 anos Mas tem valor grande Tem muito valor Esse daqui também Caraca velho Esse aqui é o Tog né? Caraca Caraca Acho que ó, com esses fotos aqui ó O aparelho de ser bem antigo Então acho que dá pra gravar um steakzinho da hora Só que ele também? Não, esse aí é o primo Caraca, tem que achar onde tem a mãe dele que eu fiz Caraca Olha Bora levar esse tabaço também gente Dá pra levar esse tabaço da hora Mas vocês tomam cuidado com isso aqui Que isso aqui não pode sair daqui não gente Não Ó, vocês tomam cuidado que ele tem o maior ciúme com isso hein Sim, imagino que sim Por favor Aqui ó, olha aqui Nenencinho Caraca Mãe Ó Aonde que ele tá, você sabe? Tá tomando banho que ele falou que ia sair A gente pode pegar mas não fala pra ele que a gente queria separar Mas vocês tomam cuidado pelo amor de Deus Não Olha aqui Fica tranquilo, não conta pra ele não Aqui tem história essa foto hein Esse aqui é ele mano É, só tem história Nossa, meu Deus, até eu coisei agora Caraca Olha a mãe dele Aqui tem a parte da cozinha ali né Aqui é na cozinha aqui Mãe, olha que lindo Isso aqui é minha outra tia que tomava conta dele pra mãe dele trabalhar Essa tia aqui ó E eu ficava com ele quando ele era pequeno E jogava ele dentro do tunel quando ele perdia o fôlego Tunel de água Olha isso Meu Deus do céu Ó, cuidado Bora lá? Bora Nara Bora, bora Eu tô chocada aqui ó Não tem que dormir essa noite Bora dormir nada Obrigada Simone Tá bom A gente já volta com elas Tá Então família viemos aqui na salinha né Ó Tô muito nervoso Pega, cada um pega um e procura a foto dele Pega um, mas quer procurar fotos tá Vamos tentar pegar algumas na casa Sabe que ele morava Ó, achei um aqui ó Que pega bem uma partezinha de trás ó Ó, pega um detalhe bem da hora Olha essa foto por favor Nossa, que lindo cara Tô burrito Ó aqui, olha Olha esse sofá aqui que da hora Não dá pra pegar um detalhe em massa? Ó Dá sim Acho que essa era a sala né Tá Então gente, agora vamos fazer a seleção de fotos Vamos ver em qual saiu ela com ele e ela só E vamos mostrar tudo pra vocês quais são as fotos que nós selecionamos tá? Agora daí eu tenho que mostrar isso aqui Gostoso Mas ele que é? É Toguro Ele é Toguro? É Tão lindo Então família é muito forte fazer isso, sabe? Mano, olha isso cara Olha isso Dá pra sentir na pele, entende? Tipo, é um bagulho muito louco estar mexendo nas fotos, entende? E tipo, saber da história do Toguro Conhecer ele Saber o quanto ele luta O quanto ele ajuda as pessoas, mano E saber que tudo isso ele aprendeu dessa mulher aqui, entendeu? Olha, mano Eu não aguento cara, eu não aguento Olha isso Tô me tremendo toda cara Tá, tá muito forte esse assunto aqui Eu acho que o Toguro vai mexer muito no coração dele fazer isso, sabe? Tomara que ele goste Então família, já fizemos a seleção das fotos Nossa, eu me emocionei, né? Ficamos todos arrepiados Mas agora vamos descer lá na academia Mostrar pra ele e apresentar a ideia Vamos ver o que ele acha e a reação dele, né? Sim, vamos Vamos A gente vai ter que avisar ele porque ele vai participar também do clipe Sim, mano Ele vai ter que participar Será que ele vai falar com você? Bora lá Bagulho pesado? Bagulho pesado, muito pesado pra ele isso Eu imagino mesmo ser louco Bora lá? Vamos Conversar com ele? Uma ideia? Vai aí Certo Que bom mesmo, vamos soltar Vou fazer uma soltinha aqui pra vocês Então Vamos preparar A gente teve uma ideiazinha aqui em relação àquela música que eu fiz pra vocês Queria em homenagem à sua mãe E a gente quer fazer um clipe Que vai ser uma surpresa, né? Que já vai ser mais tão surpresa que a gente vai precisar de você pra participar do clipe Também a gente quer saber se você topa Só porque o domingo já dá mais, né? Sim E justamente por isso também que a gente quer fazer esse clipe justamente pro Dia das Mães Em homenagem Nós selecionamos uma foto da sua história É que meu lábio tá muito seco Então poderia alimentar os seus lábios aí Então, mas não faz nada, né? Então Então nós selecionamos uma foto de você Meu Deus, onde é que você achou isso? Na sua casa Deixa eu ver Olha isso Caraca, minha mãe de Werner Surpresinha Surpresinha Minha mãe e a mãe dela Meu tio japonês que é vivo Meu pai me segurando aqui vendo a... Caramba, aqui no meu quarto onde a Dani tá morando hoje O chão mesmo é o chão Eu com o Master System Eu tenho essa foto num quadro Meu Master System, eu era fã do Master System Eu, eu fazia a birra e eu ia chorar no quarto Minha mãe com pipiu, isso aqui tem que cortar, hein? Eu ri Aqui é época de escola É esses daqui Mortal Kombat era uma fã cheia de pás Nossa, meu cachorro Aqui não é minha casa hoje, acredita, mano? Aqui é... Minha casa era assim, eu cheio de... Sua planta Olha isso aqui Caraca, chora Temos a ordem do seu aniversário Olha eu como que era, mano E percebemos uma coisa, que vocês eram uma família muito unida Sempre celebravam todos os aniversários de tudo Sim, mano, olha lá Nenêzinho Caraca Tietra aqui, olha Ah, minha mãe e as camisas baratas dela que ela usava Meu pai, minha irmã Olha eu fazer a careta pra foto Eu não tinha time aqui, meu tio era corintiano e eu ficava da brincadeira toda lá Minha mãe, velho, minha irmã Meu pai era tão foda que ele conseguia... Meu irmão que tá aqui no colo, ó É minha madrasta, velho Como assim, mano? Mó clima, né? O cara consegue levar a madrasta, os filhos do... Então a gente... Tem nossos erros, mas tem nossos acertos também Meu vizinho, ó Hoje ele tá casado Meu pai, bigodão Caraca, mano É a mesma casa Se vocês for lá em casa Tem esse santo até hoje, mano Caraca, Rei Leão Eu era fã do Rei Leão na época Cinco anos Ele é meu primo aqui, o Zagu Cê viu? Cês repararam que é o Zagu aqui? Não Não vi Minha mãe, meu pai A gente já parou que vocês comemoravam o aniversário do mesmo lugar, do mesmo canto Era o que tinha, pai Pobre, não tem muito o que falar Muito bacana isso Caraca, meu pai A mesma casa A mesma casa onde eu moro, velho Onde é? Cê viu Simone aqui? Mãe do Lucas? Foda-se Caraca Mas e aí? Deixa eu ver Caraca Aqui é uma sala de casa ainda, existe Eu, meu padrinho Minha mãe, velho Eu fazendo birra Minha mãe no restaurante do Menal Eu na casa da praia que eu sempre falo praia grande Eu, criança Caramba, eu tenho essa correntinha até hoje Onde vocês acharam isso? Segredinho Segredo Ups Não pode falar Meu pai queria ser palmeirense, meu tio correntiano E vamos fazer um clipe, é? Sim Caraca, mano Cê topa? Eu topo, né mano? Dia das Mães aí, mas... É uma data pesada A música tá finalizada? Tá, finalizando hoje E esse vídeo aí, vai pra onde? Meu canal? Sim Então é isso, mano Acho que eu vou treinar agora aí E... E como que vai ficar o clipe, cê acha, mano? Só vendo a hora agora Nossa Sei, eu acho que vai ficar muito forte, entende? Tipo, vai bater na pele e no coração da pessoa Tá todo mundo com o olho de... Vocês fumaram maconha? Eu tô... Eu chorei muito A gente tava... A gente tava... É... Olhando as fotos e tava dando muito se arrepiando lá É, na realidade tudo que a gente vive aqui hoje é graças a essa mulher aí, né? Que me ensinou a base da mansão Então, se às vezes a gente é um pouco rígido, né? É... É muito dela E hoje ela formou um cara que, né? Tem toda uma trajetória foi por ela Então, o que eu tento ensinar aqui pra vocês é Tem horário pra entrar, tem horário pra sair, tem horário pra dormir Tem horário... Tem que sair, não tem que se envolver Porque a gente tá montando um time de ciborgues aí Que vive de rede social É... Finalizo o vídeo aí cantando um pouco da música aí Dona Amélia Muito obrigado Por ter me cuidado Longe do caminho errado O menino da quebrada venceu E a melhor parte de mim É ser filho teu Dona Amélia Muito obrigado Por ter me cuidado Longe do caminho errado Longe do caminho errado O menino da quebrada venceu E a melhor parte de mim É ser filho seu Tchau 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 Tchau